E aí pessoal, bem-vindo ao canal HNKZT e bem-vindo ao meu Xbox One, meu Xbox One Fat, velho de guerra. Comprei ele em 2016, ele é o mesmo modelo do que foi lançado originalmente em 2013, aquele que muitos chamam maldosamente de videocassete, mas esse console é monstro, ele não esquenta, ele não faz barulho de turbina de avião, ele não pega barata e ele é muito parrudo mesmo. Para vocês terem uma ideia para completar esse desafio, de instalar todos os jogos do Xbox Game Pass no Xbox, eu deixei o console ligado praticamente durante 7 dias. Mas descontando algum outro momento que eu tive que sair ou desligar porque teve uma tempestade com raios e tal, eu fiquei com medo de queimar o equipamento, ele ficou ligado praticamente durante 7 dias direto, diretaço. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu tenho dois HDs externos de 2TB e o meu Xbox One Fat, ele tem aproximadamente 364GB disponíveis para armazenamento de jogos e capturas de tela e outras capturas de clipes e outras coisas. Porque tirando o sistema operacional sobra isso aí, 364GB e mais 1.8GB de cada HD de 2TB. Porque o fabricante vende como se fosse 2TB, mas você só aproveita no final 1.8GB. Ok pessoal, vamos dar uma checada aqui nos meus jogos e aplicativos. Aqui, isso aqui é o aplicativo do próprio Xbox. Essa aqui é a minha lista de jogos que eu tenho instalado, que eu tenho instalados, né? Mas ele tem muito mais jogos do que os 245 do Xbox Game Pass. Eu tive que desinstalar pelo menos uns 150 jogos, muitos deles aí grandes, que nem o Forza Motorsport 7, que ocupava 70GB. Isso deu até dor no coração. Mas vamos lá, tudo pela curiosidade, para matar a curiosidade. Para provar que eu instalei todos, aqui, nesta aba aqui, eu tenho todos os jogos de Xbox Game Pass do serviço de assinatura. Instalados aqui, vai listar 245 e prontos para instalar nenhum. Bom, esses aqui são os jogos do serviço Xbox Game Pass. Eu sou assinante do Xbox Game Pass Ultimate, que também me dá direito a baixar e jogar os jogos para PC. E também faz parte dessa assinatura Ultimate, a Xbox Live Gold, que me deixa usufruir do ecossistema do Xbox em rede, da rede do Xbox. Que é uma rede bastante estável e tem pouca coisa a se falar contra. Fica muito pouco tempo fora do ar. Eu praticamente não lembro qual foi a última vez que esteve fora do ar. E ela é muito, muito estável também. Vocês podem ver aqui a lista de todos os jogos. Agora eu vou mostrar para vocês a lista ordenada por tamanho, que é bem interessante também de se ver. Aqui é por letra, está por letra, vou colocar por tamanho. Vou mostrar, vai mostrar os maiores primeiro. O maior jogo que está instalado agora é o The Elder Scrolls, com 107 GB. Depois vem o Gears 4, com 101 GB. Depois o Halo 5. O famoso, ultra bilionário, GTA V. Final Fantasy XV, que entrou há pouquíssimo tempo aqui no Xbox. Game Pass. E o Arc Survival Evolved, de 77 GB. Como vocês podem ver, tem vários jogos gigantes, grandes, em tamanho e investimento. São jogos AAA. Tem o Metro Exodus, que é um jogo relativamente recente. O Doom, Dead Rising, que é um pouco mais antigo. O Rage 2, que não é muito velho. Just Cause 4. Wolfenstein 2. Gears 5. Shadow of War. Sniper Elite 4. Monster Hunter. Quantum Break. Wolfenstein. Esse daqui acho que é o primeiro. E esse aqui é lançamento. Wolfenstein Youngblood. Mortal Kombat 10. Tem aqui toda a série Batman, Arkham, The Witcher. Tem os Fallout 3, o 4, o New Vegas, Life is Strange 2. Tem vários jogos, vários jogos realmente grandes. Vampire, PUBG, World War Z. Tem vários jogos muito grandes, que se eu fosse comprar todos esses jogos, eu teria gastado muito mais do que o preço da assinatura mensal do Xbox Game Pass. nesse caso, é o Ultimate que eu sou assinante. Bom, e o meu Xbox, ele deu algum problema? Ele deu um probleminha, sim, porque ele ficou ligado por praticamente seis dias, cinco dias direto. então, o que aconteceu? A interface, isso aqui, ficou extremamente lenta em um momento, tá? E para resolver isso, eu tive que reiniciar o console e depois disso, a interface do console voltou ao normal. Para jogar os jogos, ele continua, continuava do mesmo jeito. Para vocês terem uma ideia, eu fiz live, jogando Forza Horizon 2, por exemplo, baixando jogos ao mesmo tempo, tá? E a única coisa realmente que ficou lenta, mais lenta, foi essa interface aqui. Tá? Mas eu reiniciei o console e aí todo voltou ao normal. Uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês é como ficou a utilização dos meus discos, dos meus HDs. Eu tenho dois externos e o interno do Xbox, que você não utiliza completamente porque ele ocupa ainda, ele utiliza o espaço desse HD interno para o sistema operacional. Esse aqui é o HD interno, eu tenho disponível para os meus jogos dos 364 GB, tá? Sobrou 39,5. Esse aqui é o meu HD que eu utilizava inicialmente, eu utilizava ele no meu 360, só que eu praticamente não ligava o 360, então eu acabei colocando ele também aqui no meu Xbox One. Ele, nominalmente, ele tem 2 TB, mas no final, você só pode utilizar 1,8 TB. 1,8 GB, então sobrou apenas 5,8 GB, dá para instalar alguns joguinhos, e o meu HD, digamos assim, externo primário, que ele já está ligado aqui no meu Xbox One faz alguns anos, ele ficou aí só com 3,6 GB, provavelmente só vai dar para instalar 1 ou 2 jogos, e essa aí foi a situação dos meus HDs, né? O interno, que é este aqui, que é o HD do meu Xbox One, e esses dois aqui são os HDs externos, que são daquele modelo da Seagate verde com a marca Xbox. Beleza, pessoal, isso aí foi o relato aí do meu, digamos assim, do meu desafio de instalar todos os jogos do Xbox Game Pass, muitas vezes eu não jogava um jogo porque eu ficava com preguiça de instalar o jogo, um jogo às vezes grande, com 70, 80, 100 GB, mas depois disso eu acho que é fichinha, eu não vou ter nenhum tipo de preguiça para instalar o jogo, visto que eu deixei o console ligado por praticamente sete dias direto, ele não queimou, ele não soltou fumaça, ele não emitiu som de turbina de avião, tá? Ele não pegou fogo, nada aconteceu com ele, é um console extremamente parrudo, não deu nenhum problema, só aquele problema que eu citei de lentidão, mas era só aqui na interface, tá? Nada, nada de muito grave, eu reiniciei o console e ele voltou numa boa. Espero que tenham gostado, esse foi o, foi o, o vídeo, todo o relato do desafio que eu me propus, é, por favor, se inscrevam no canal, como eu disse, como eu já disse em outros vídeos, o maior desafio de um canal pequeno como este aqui, é ganhar novos inscritos, eu quero muito chegar a mil inscritos e monetizar esse canal, por favor, me ajudem, deixem o like se você gostou, se você não gostou, deixem o dislike, obrigado por ter assistido até aqui, falou! Tchau!